Fala galera! Nós estamos aqui agora para depilar o Sr. Kaique! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí do YouTube que estão todos os dias ligadinhos aqui comigo e que estavam esperando por esse vídeo ansiosos e ansiosas. Ansiosos não, sacanagem né Kaique? Sacanagem! Ansiosos! Por quê? Porque nós fizemos um desafio ao Kaique, ele gostaria de depilar. Para quem não assistiu o outro vídeo, vai lá assistir no canal Desempregados e no canal Ana Carolina Santos. Nós fizemos um desafio para o Kaique que se o nosso vídeo tivesse mil likes, ele iria vir depilar o peito aqui para a gente. E como houve muitos compartilhamentos no YouTube, houve compartilhamentos no Facebook e mais de 50 compartilhamentos entre os amigos, então explodiu de like tá gente? Passou de mil likes, ele demorou para chegar aqui, mas ele veio, ele veio para poder depilar o peito. E o amigo dele, que é o Carlos Henrique, vai fazer a execução, vai executar o abdômen do Kaique. Mamilo, ela vai depilar o mamilo. Vai depilar os mamilos. Eu estou aqui para poder agenciar isso aqui, tá? Tentar ajudar. Eu não vou pôr a mão, tá? Combinado? Tudo bem. Eu tô preparando. Mas tem que ser rápido, mano. Ficou com medo. Tá bom, gente, eu vou ajudar, mas eu só vou ajudar, tá? Ele vai depilar, na verdade. Então, gente, quem quer aprender a depilação masculina de peito, estamos aqui com o senhor Kaique. E com o mestre da depilação. E com o mestre da depilação, Carlos Henrique. Se ele for bom nisso, tá convidado para trabalhar aqui comigo para depilar homens. Mulher também? Tudo. Fechou, hein? Olha lá. Aí, meninas, estaremos aqui com o novo depilador. Porque a partir de agora, né? Ele vai arrasar aqui no vídeo. E se passar no teste... É brincadeira. Esse daí, viu? Os maridos veem esse daí e vai achar que é verdade. Vai rolar na depilar. Vai achar que é o negão aqui. Vai ver. Você tá enrolada, Viana. Gente, não. Todo mundo sabe que é brincadeira, tá? Ele vai depilar só o queridinho dele. É. Tá? Porque o Kaique é o parça dele. Deita aqui, amor. Ele... Olha lá. Deita lá, amor. Então pode... Pode já... É... Tomar seus postos. Olha lá. Parã-parã. Parã-parã. Parã-parã-parã. Parã-parã. 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 Ursinho. Eita, nós, gente. Vamos lá, ursinho. Nossa. Você tinha que ter dado uma parada, velho. Pode... Pode... Senta aqui. Vai, galera. Senta aqui. Você não configurar. Senta aqui, ó. Tá frio. Não viu no ombrigo dele, não. Tá sujo. E não sei o que vai rolar nessa depilação, não, hein, gente. Não, mas... Não, você tá sujo mesmo. É, tinha uma catota aí. É nada. É da blusa de frio. Eita, nós. Depois fala de subar. Bom, vamos lá. Primeiro, você vai pôr uma luva, né, Carlos Henrique? Não sei se vai servir na sua mãozinha, mas tudo bem. Qual a função da luva? A função da luva é não contaminar a sua mão. Porque... Porque... A função da luva é higiene mesmo, tá? Pra você não manter contato com o seu cliente e nem vice-versa. Meu Deus. Ficou meio curta. Ok. Essa luva é de mão pequena. Mas eu tô com mais... Tem mais pegada nela. Vai dar certo? Vamos lá, então, gente. Primeiro a sepsia. Então, você vai passar... Ai, meu Deus do céu, o que que é isso aí? Isso aqui é pra poder fazer a sepsia... Eu tenho que desenvolver. O que que é a sepsia? A distringente pra poder limpar os poros. Então, eu posso passar a mão? Não, você vai passar o algodão. Vai. Você tá vendo, né, gente? É assim que faz uma depilação masculina. Limpa aí. Tá gelado? Aí você passa a sepsia. Olha aí, meu Deus do céu. Para. É pra depilar, vai. Coisa assim, muito séria. Gente, gente, gente. Dá pra filmar aqui? Filma aqui, Carci. Fazia tempo que eu não tomava banho. Eita, nós aí, vem tomar banho na depilação. Ó, esse daqui é com esse barco, ó. Esse barco branquinho. Para, caralho. Gente, tá bom. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Agora, você vai colocar, ó, faz mesmo tempo que ele não toma banho. A sepsia é pra isso. Foi boa a sepsia? Você vai colocar talco. Talco? Vixe, até talco, vai. Ele tá assado? Passa talquinho, neném. Assim, vai espalhando. Ai, meu Deus do céu. Fecha a boca, fecha a boca. Como se andava frio na barriga, já. Eita, nós. Aqui, bem no mamífero. Eita, dói mesmo. Tá bom. Dói mesmo. Dói mesmo, angústia. Tá bom. Aí, faz assim, pra poder... Não, você tem que passar mais. Não precisa ter dó, não. Passa talquinho. Meu Deus do céu. Nossa. Passou. Passou, não é eu, caralho. Agora, não, é pra fazer. É sério, Carlos. Carlos e Henrique. Muito sério. Vamos lá. Talquinho passado. Ai, velho. Vai dormir pra caralho. Tá parecendo que eu tô fazendo pão? Então, então você já sabe como é que faz. Nós vamos usar, tá? Tem que usar máscara? Azeira. Não. O ideal é usar, mas hoje a gente não vai usar, tá? Ah, tá. É do SUS. Então, o que que não... É do SUS. Do SUS não tem máscara, tá? Mas vamos fazer, então. Vamos pôr a máscara, só pra você ficar bonitinho. Isso sim, gente. É profissionalismo. Eu não vou, né? Então, eu vou ficar sem máscara, sem touca. Vamos lá. Ah, médico? É, médico. Médico. Agora, nós vamos usar a cera de Pio Nutri de chocolate, que ela é indolor, tá? Olha lá, o privilégio do moço. Como assim, Dolor? Ela sente menos dor. Sério? É. Que benção. Então, você vai rodar aqui um pouquinho a cera. Não deixa cair quente. Enquanto isso, eu aparo aqui pra você. Dá uma triscadinha na pele dele. Se já tiver suportável. suportável. É? Então, você vai passar no sentido do pelo. Não. Não vai ajudar. Beito pelo. Beito pelo. Ai, me ajuda. Tô te ajudando. Ó, pra cá. Falei que tava suportável. Tá quente pra cá. Mano, você tá puxando. Vamos fazer aqui, ó. Vai. Agora, com o papelzinho, você vai esfregar. Esfrega. Isso. Nossa Senhora. Você vai puxar a pele dele aqui e puxar o papel pra lá. Você estica a pele, hein? Aqui, ó, que eu puxo. Traz aqui mais próximo. Ai, meu Deus do céu. Você quer ver meu sofrimento, né? Lógico. Esse é o objetivo. Agora, você vai puxar aqui. Vai puxar onde? Com a mão. Puxar mais pra baixo? A cabeça do teu irmão ali, velho. Vai dar no meio dele. Você tá nervoso. Tô pra caralho. Pode puxar com tudo? E se quebrar a folha aqui? Não quebra. Vai, caralho. Ai, que sangue do cordeiro. Mano, eu curti demais isso. Nossa Senhora, vai dar demais isso, velho. Não vai fazer aqui, Ana. Não vai fazer aqui. Não, tem que ir por partes, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com dó dele. Eu tô com dó dele. Eu tô. Eu tô. Eu tô com dó dele. Rapaz. O peitor parece um peitão. Mano, olha. A cabeça tá fritando aqui, né? Segura, segura. Não. Parece que os pornis me despegou. Puta que... Já tá saindo sangue. Já é isso que nem tinha pelo ali. De novo, ó. Vamos passar... Mas se nem frio, você tava quente, caralho. Tá quente, mano. Ela nem testou nessa vez, né? Não, mas a gente tá frio. Nossa Senhora, eu tô pra me arrepender já. Eu tô com dó dele, velho. Foda. Coloca o pano. Paninho. Paninho. Não, mano. Tá rendendo a puxada. Pra não morrer. Tá aí. Rapaz do céu. Passa bem. Ai, que arrependimento matar essa rapaz. Você põe o pano, eu puxei a pele. Não, não, não. Eu quero puxar a pele. Não, não. Deixa ela, velho. Deixa ela. Confia em mim. Tá caindo, cadê? Confia em mim. Confia em mim. Vai, eu vou segurar a pele. Você quer contar? Não. Conta a dedo. Conta a dedo. Conta a dedo. Não, mano. Conta. Um, dois, três. Olha, galera. Essa cera não dói, viu? Não. Não dói, não. Isso quem dólar. Show de bola. Tá contratado. Gostou? É, mas só pra depilar o Kaique, tá? Lembrando que só o Kaique vai fazer depilação com você. Acabou, né? Acabou, é tudo. Vale, mano. Senta o pau, isso daí pra acabar de bagulho. Não, olha não que é feio. Vai, vamos fazer o seguinte. Sem grano, mano. Ó. Mais um mamilo, por favor. Mamilo? Aqui, aqui, ó. Ah, não vai falar lá tudo, não. Não, não. Você vai ter que fazer um desenho, né? Qual a temperatura? Tá ótimo, galera. Eu não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. Nossa, mano. Mano, você vai fazer tudo isso. Você vai matar. Vai, desse jeito. É rápido assim? É rápido. Vai. Puxa. Vai, calma. Vai. Tá passando mal, você quer tomar água? Não, não, não. Ai, gente do céu. Puxa tremendo, mano. Vai, vai ajudando. Vai ajudando. Já que tem que depilar ele inteiro, vamos depilar junto. Tá, eu vou puxar agora. Bom? Bom, mano. Tá bom? Tá ótimo. É, realmente, já adormeceu. É que tem chelucaína nesse negócio. Ah, tem. Quando você põe a mão? Pra poder diminuir a pressão. A pressão sanguínea. Porque a hora que a gente coloca a mão, diminui a pressão sanguínea. Tirou o pelo, o sangue, e aí você põe, você estanca a dor. Isso ajuda, viu? Porque já me diferencia. Por isso que tem que usar a luz, então. Exatamente. Só não se contaminar com AIDS. Com o sangue do paciente. Porque a gente pega duas vezes, né? Não, não pega. Então, pera aí. Ai, que horror. Tá boa a temperatura? Tá. Tá. Fala pra elas. Olha a cor do meu peito, velho. Tá vermelho pra caralho. Não devia ter feito isso, né? Não. Tá bom. Eu queria fazer... Você quer fazer? Vamos fazer. Não, não. Pode fazer essa parte. Não, não. Não, não. Não, não. Mas nem saiu nada, hein, mulher. Tem que render a puxada. Saiu assim. Saiu assim. Fica tranquilo. Calma, calma. Vamos fazer o lado de cá agora. Aqui não faz, velho? Vou fazer. Calma. Eu tô louco pra pegar o mamilo. Cuidado. Vai. Tá boa a temperatura? Tá, vai. Arrebenta. Nossa, gente. Nossa senhora. Para de bater a mão, velho, né? Você não tinha que catar coisa. Você quer? Você quer terminar aqui? Eu quero, eu quero, eu quero. Ai, eu posso dar um tempo. Terminou o quê, filha? Eu já acabo, Ana. Tá achando que vou parar. Vou ficar na gelete. Ele tá tremendo, mano. É? Deixa eu fazer aqui. A última, então. A última, a última. Dói demais. A última, a última. Não vai? Não, não tem como. Vamos fazer só sobrancelha no próximo vídeo? Só fazer aqui, Ana. Porque precisa? Precisa. Ana, por favor. Tá caótica. Não tem como. Mamilo, mamilo. Tá boa a temperatura? Não, não. Não, é a última mesmo. Arrebenta. Mamilo, tô embasado. Vem, já que é a última, manda ver você. Vem cá. Desse lado. Você vai passar. Vai. Segura. Sério mesmo que você vai arregar. Não tem como. Arregão. Dói demais. Não. Manda um live. Não, manda um recado lá, Caí. Vai. Manda um recado lá. Caí, que manda um recado lá. Manda um recado lá pra sua filha. E conta pras fãs por que que você não vai continuar. É que olha pra câmera, Caí. Porque eu arreguei. Não, fala lá. Bem pertinho assim. Por que, Caí? Por que que eu arreguei? Dói demais. Dói demais. Dói pra caralho. Não, eu já tirei a mão. Eu faço uma geletinha em casa. Gente, eu não vou fazer assassinato aqui, tá? Ele não tá querendo continuar porque tá doendo. Realmente esse procedimento dói um pouquinho. Mas, quem gosta de fazer, beleza. Sem problema. É que no seu caso... Ele é um pouco sensível. E você é bem sensível, né? Nunca tinha feito. A sua boa vontade valeu demais. Isso que importa. Você não tá entendendo. Ó, eu acho que esse vídeo aí merece o seu like. Porque, olha, Caí. Eu acho que você que tá aí, tá? Que você viu aqui o sofrimento do Caí, tem que dar muito like nesse vídeo, gente. Porque depilação masculina é um procedimento muito difícil, tá? Os pelos masculinos são bem grossos. Por isso que eles têm a tendência de sofrer um pouquinho mais. Porém, tem muitos homens que gostam da depilação. O Caí, como sempre raspa o peito, aí o pelo dele fica cada vez mais grosso. E por isso que ele tá sofrendo tanto com a depilação. Mas, valeu, tá? Você foi guerreiro. Você achou da minha... Não, tá contratado pra depilar o Caí. Nossa senhora, isso daí já dói demais. Não, mas isso aqui... Eu sei, mãe. Isso aqui é só um gelzinho calmante. Tá quente aí. É a base de... É a base de... Coca. De cânfora, camomila. Só pra acalmar os nervos. Esse cara tá tremendo demais. Esse cara tá tremendo, gente. Mas, eu vou aqui convidar ele agora, tá? Pra poder fazer uma... Um vídeo pra gente, tá? Fazendo a sobrancelha do Caí. Então, ele vai voltar... Você vai voltar pra fazer a sobrancelha? Ah, a tua também, negão. Eu sou o Nilo. O Nilo aqui, tá? Nós vamos fazer a sobrancelha do Carlos Henrique. E a sobrancelha do Caí. Valeu. Você campeão, tá? Arrasou, Caí. Arrasou. E você arrasou também. Bate aqui, interno. Bate aqui, interno. Bate aqui, interno. Um sucesso, vocês. Tá? Porque não arregaram. Veio aqui e fez, tá? Dói. Gente. Ó, galera. Ele veio na braça. Tentei, mas é difícil. Dói pra caralho. Conta aí pra gente. Tá doendo aqui agora. Como foi a experiência? Conta aí pra gente. Não. Dói muito. Judiação. Dói muito. Dói. Demais. Mas e pros meninos que querem depilar? Você vai queimar aí mesmo? Não, galera, bebe bastante, fica bíblico e vai depilar. É. E eu tive uma mão bem levinha. É, eu também acho. Foi muito delicado, só que ele não... Parabéns, tá contratado pra depilar o Caíque. E Caíque, você vai vir fazer a sobrancelha e você também, tá, Nilo? Tá. Então, os desempregados, o próximo vídeo vai ser fazer a sobrancelha dos dois, combinado? Combinado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eles vieram aqui com todo carinho e amor do mundo, pagar a promessa. E pagou, gente. Você nem mostrou. Olha como ficou, eu mostro como ficou aqui. Ah, gente, valeu, não valeu? Ele dá um empate. Agora ele vai passar a gilete e aí, no final, fica tudo certo, né? Gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Curte lá, os desempregados. E curte, Ana Designer, tá? Muitos likes nesse vídeo. Merece o seu like por conta da... Nossa, gente, a cara do cara de sofrimento. Nossa, tá dando nem pra conversar aqui. Gente, por favor, esse vídeo merece um like, porque o cara sofreu bastante aqui. Um beijo no coração de vocês e até a sobrancelha do Caíque e do Carlos. Até. Tchau.